Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos É rapaziada, não deu, o Vasco perdeu para o Cruzeiro por 1x0 e poderia ter conseguido um resultado melhor Eu não acredito muito em injustiça no futebol, nem injustiça, acho que vence quem tem mais competência Mas se a gente pudesse usar o argumento da injustiça, eu diria que foi um resultado injusto para o Vasco O Vasco não fez um jogo ruim, longe de fazer aquele jogo que fez contra o São Paulo, que precisa fazer Acho que a promessa de um time que joga igual em casa, como joga fora, precisa ser cumprida, porque está muito distante Vanderlei botou um esquema com três atacantes e o Vasco nem por isso foi mais ofensivo Acho que o Vasco teve boa posse de bola no primeiro tempo, no segundo tempo caiu muito Acho que aí pesa também a questão principalmente técnica de qualidade, você vê, o Cruzeiro botou o Fred no segundo tempo No banco de reservas o Fred entra Há jogadores do Cruzeiro, como Marquinhos Gabriel, como David, como Thiago Neves principalmente Que jogariam com o pé nas costas no Vasco, aí eu acho que bate muito a questão da qualidade O Vasco fez um jogo ruim? Não, não fez um jogo ruim Mas a diferença mais uma vez veio na questão da precisão num pênalti Iago Pikachu perdeu outra vez um pênalti E aí é a questão que houve contra o Flamengo Qualidade maior do adversário vai sempre vencer e vai prevalecer E o Vasco não consegue vencer o jogo É um resultado duro porque o Vasco permanece nos 20 pontos Está ainda distante da zona do rebaixamento, mas está na hora de parar com esse negócio De pensar em jogar para ficar zona de rebaixamento distante O Vasco tem que jogar para vencer, tem que jogar para mirar lá em cima Ah Flávio, mas é uma ilusão, não tem esse elenco todo, concordo Acho que é um elenco limitadíssimo Um time que tem apenas um centroavante na frente como o Thiago Reis Que precisa forçar o Marrone machucado jogando o tempo todo E acho até que o menino Marrone deveria ter pedido para sair Nitidamente ele sentiu o jogo todo, fez uma atuação ruim mais uma vez Mas é a ausência de peças O Vasco tinha vários jogadores de meio de campo, algumas jogadoras de defesa E apenas o Thiago Reis para jogar de centroavante Talvez seja por isso que o Vasco esteja insistindo tanto nesse atacante do Atlético Mineiro, o Cleiton Porque não tem outro jogador para jogar ali Tales, por exemplo, vai para a seleção brasileira amanhã E aí fica sem atacante para o jogo do Bahia Enfim, é duro, é difícil, mas eu quero ouvir os companheiros Eu vou voltar já já com a minha opinião e também elegendo o melhor e o pior em campo Quero ouvir Emerson Rocha, quero ouvir JP Escofano, João Pedro Escofano Que eles falem sobre o jogo O que vocês acharam do jogo, da derrota do Vasco 1x0 para o Cruzeiro Manda daí rapaziada Olha, é muito difícil analisar um jogo como esse O Vasco foi melhor e mesmo assim saiu com a derrota do Mineirão Teve oportunidade com o Pikachu perdendo o pênalti Ô Pikachu, não pode perder um pênalti como esse Um jogo importante, fora de casa E olha, me chamou a atenção até na hora que ele sofreu o pênalti Nem comemorou que teve o pênalti Ele deve ter ficado assim com a responsabilidade de fazer o gol E aí ele desperdiça a oportunidade O Vanderlei Luxemburgo tem que repensar o Pikachu batendo o pênalti O Danilo Barcelos, por mais que seja jogador limitado, mas da bola parada É um jogador que bateu todas as faltas e os escanteios Ele sim tem que assumir e bater o pênalti para o Vasco quando estiver em campo Muita displicência do Pikachu na hora da cobrança O que fez a diferença no jogo O Cruzeiro teve uma oportunidade E o jovem Maurício, que entrou no segundo tempo, fez um gol Que para mim também teve falha da marcação do Richard e do próprio Pikachu E olha, Fernando Miguel, foi em cima de você Você deveria ter feito a defesa O Vasco poderia ter ganho essa partida e sai com a derrota Estou muito decepcionado com o time para não falar outra palavra Decepção esse jogo do Vasco hoje O Vasco jogou melhor e deveria ter saído com o resultado Os três pontos colocaria o Vasco na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro Olha, eu não sei nem muito o que falar Não tem muito o que dizer para o torcedor vascaíno nesse momento Vocês podem comentar aqui embaixo, colocar o seu comentário Dizer o que você achou da partida Mas olha, decepção Essa é a palavra para mim dessa partida do Vasco de hoje Até as mudanças que o Wander Luxemburgo tentou fazer Valdívia entrou muito mal O Felipe Basco praticamente não tocou na bola E o Thiago Reis ainda precisa muito para esse jogador ser centroavante Quando a torcida pede um camisa 9, diretoria do Vasco É por conta disso Um pênalti, o camisa 9 normalmente é o cobrador E aí assumiria a condição de fazer o gol e o Vasco sair com a vitória Muita decepção não só do Vasco Hoje as mudanças não deram certo O Wander Luxemburgo mexeu mal Até por conta dos jogadores que tinham no banco de reservas E que tiraram os jogadores do ataque Por exemplo, tirou primeiro o Thales Magno E o Marrone no campo sentindo dores na coxa Era para ter tirado primeiro o Marrone O Thales Magno indo para o outro lado Já que o Oraruela fez uma boa marcação no jovem Thales Magno hoje Olha, muito decepcionante esse resultado O Vasco deveria ter vencido a partida e sai com a derrota Um placar injusto na minha opinião Mas o Vasco tem que aprender Quando tiver oportunidade tem que matar o jogo Assim como foi contra o Flamengo Agora contra o Cruzeiro Decepção Mas vamos lá Próximo fim de semana tem jogo em São Januário contra o Bahia E eu aposto que o Vasco vai conseguir se recuperar E vencer esse jogo E aí sim alcançar os 3 pontos e os 23 pontos na tabela de classificação Por enquanto é isso Fala Flávio Fala galera do canal Vamos para o nosso pós-jogo de Cruzeiro e Vasco Um resultado muito ruim para a equipe do Vasco Tirou o Vasco da zona do conforto E colocou de novo o Vasco na zona da confusão Complica um pouco esse final de primeiro turno E agora o Vasco vai precisar ganhar esses dois últimos jogos Mas agora vamos falar um pouco mais do jogo E menos sobre o resultado em si No primeiro tempo o Vasco jogou bem Inclusive foi melhor que o Cruzeiro Coisa que aconteceu também em grande parte do segundo tempo Mas no primeiro tempo principalmente O Vasco foi muito bem Depois dos 15 minutos de iniciação o time sofreu Mas aconteceu também o que eu previ no pré-jogo O Vasco roubou muitas bolas no ataque E teve chance de fazer o gol ainda no primeiro tempo Uma coisa que eu senti falta hoje durante o jogo todo Foi mais da equipe finalizar O time chutou pouco no gol E quando os chutores estão um pouco sem direção O Vasco ainda teve chances boas Com o Danilo Barçalos batendo falta Bastando fora da área Mas é pouco Um time que foi jogar ofensivamente Com um trio de ataque que nem o nosso Precisa finalizar mais Precisa chegar mais no gol Sobre o segundo tempo O Vasco ainda jogou bem Daqui a pouco eu vou fazer um pacotão Acho que o jogo poderia ter tido um resultado melhor Volto a dizer Se o Iago Pikachu tivesse convertido o pênalti Eu discuto muito essa questão de dar moral Ao jogador que bate pênalti Tudo bem O Pikachu perdeu apenas dois pênaltis Em todos que ele bateu Com a camisa do Vasco Exatamente os dois últimos Sempre foi bom batedor Mas acho que tem a questão do psicológico O cara acabou de perder um pênalti contra o Flamengo Vai no jogo seguinte praticamente E vai bater de novo Ainda mais contra um goleiro como o Fábio Que é um goleiro espetacular Um goleiro que é pegador de pênaltis Não sei Eu discuto muito essa questão Acho que há uma necessidade De de repente se afirmar Vejo o Fernando Miguel no final do jogo Não, a gente tem que dar moral Para o Pikachu Porque ele é um jogador importante Eu acho que a questão da moral Ela é fundamental Mas mais fundamental É ter o gol a favor E o Vasco mais uma vez Perdeu um jogo Por conta da qualidade dos seus jogadores Por perder na balança da qualidade E aí é terrível Para um time que é limitado Para um time que se esforça muito Para um time que melhorou muito Taticamente Mas que precisa Aproveitar as mínimas oportunidades que tem Eu vou voltar Como eu disse Já já Para falar da minha opinião Sobre o jogo E também sobre o melhor ou o pior Mas quero ouvir Emerson e João Pedro Falando agora Na opinião de vocês Quem foi o melhor Quem foi o pior E a perspectiva Para o jogo dificílimo também Mais um jogo dificílimo Sábado que vem Contra o Bahia Que vem grande fase Do técnico Roger Machado Às 11 horas da manhã No feriado de 7 de setembro Melhor, pior E perspectiva Para o jogo com o Bahia Manda daí Rapaziada Difícil não dar O pior jogador em campo Para o Pikachu Foi determinante Não só perder o pênalti Naquela oportunidade Mas também ter sido Frouxo na marcação No gol do Cruzeiro O jogador decepcionou No ataque E na defesa Ou seja O pior jogador em campo Para mim Pikachu Por mais que o ataque Hoje não tenha rendido bem Principalmente os dois meninos O Marrone e o Tales Magno Mas o Pikachu Foi determinante Para esse placar Não fez o gol Na hora certa E ainda assim Falhou na defesa No gol da equipe Do Cruzeiro A defesa Estava muito bem Principalmente os dois Zagueiros E o Fernando Miguel Mas para mim Foi uma falha do goleiro Também o gol A bola foi em cima dele Poderia ter feito a defesa Mas para mim O pior jogador em campo Foi o Pikachu Para destacar um jogador Também é complicado Até porque o time Estava jogando Coletivamente muito bem E como melhor jogador Em campo Eu vou dar um prêmio Para um jogador Que pouco apareceu No ataque Fazendo boas jogadas Mas o jogador Que na marcação Hoje Foi determinante Para apagar O time do Cruzeiro Pelo lado direito Que é um lado Muito forte do Cruzeiro Que foi o lateral Danilo Barcelos Jogou muito bem Hoje o Danilo Barcelos E na minha opinião Para mim Foi o destaque Do jogo do Vasco Hoje Por conta De todo o processo Que ele vem Atuando pelo Vasco Jogador muito criticado Pela torcida Por mim também Mas hoje jogou bem E por isso Eu vou dar o melhor jogador Em campo Para o lateral Danilo Barcelos Beleza Flávio? Agora vamos Ao melhor e o pior em campo Para mim O melhor em campo Vai ficar entre o Marco Júnior E o Danilo Barcelos Os dois foram muito bem Principalmente no primeiro tempo O Danilo foi a principal Válvula de ataque Da equipe E foi bem O Marco Júnior distribuiu Muito bem o jogo No primeiro tempo No segundo Deu uma caída Assim como o resto do time Mas os dois foram muito bem E o pior em campo Para mim Sem dúvida nenhuma Hoje é o Pikachu Não pode perder um pênalti Fora de casa O Vasco tem uma equipe limitada A gente sabe bem E jogando prisão E jogando prisão No resultado Não pode perder o pênalti Não pode perder uma chance Claríssima de jogo Agora sobre o jogo contra o Bahia O Vasco vai ter bastante dificuldade Já que vai sem o Talismagno E sem o Richard O time vai precisar se desdobrar E vai precisar achar soluções caseiras Principalmente com a base Para substituir o Talismagno A gente vai ficar nessa dúvida Se o Marrone jogou ou não Já tem que sair um pouco lesionado hoje E a gente vai ficar apunando isso Durante a semana Mas agora contra o Bahia O Vasco vai apelizar E para cima E talvez sem as peças ideais É isso aí galera Um excelente final de noite para vocês Um abraço gigante Tchau, tchau Valeu gente Bom, sobre o jogo Eu vou analisar rapidamente Acho que o primeiro tempo O Vasco fez um jogo Começou a coar O Cruzeiro Claro Mandante Foi para cima do Vasco O Vasco conseguiu equilibrar Teve mais posse de bola Mas faltava muita profundidade Acho que os meias do Vasco Entram muito pouco na área Principalmente hoje O Marco Júnior fez até um bom jogo O Raul não fez aquele jogo brilhante Da semana passada Mas entram muito pouco Os nossos meias não chutam no gol Não fazem uma assistência Não metem uma bola para os atacantes E aí a bola não chega nos três atacantes Precisa que o Tales venha buscar Precisa que o Rossi venha buscar Precisa que o Marrone saia da posição dele De centroavante Eu aqui até vou discutir um pouco Eu não sei se de repente Esse esquema com três atacantes Foi o melhor É claro que a gente aqui Pode até soar Ah, mas por que perdeu? Está falando isso Acho que o Vasco precisa Ter mais posse de bola E tocar na hora certa Ter apenas três jogadores No meio de campo Sendo que um É um jogador limitado Como o Richa Raul e Marco Júnior Que são bons jogadores Mas são um pouco mais lentos O Raul um pouco mais rápido Acho que fica muito previsível O time do Vasco O Vasco da Gama No primeiro tempo Teve poucas oportunidades Mas o Cruzeiro também Teve poucas oportunidades Mas foi um jogo equilibrado O Vasco teve até mais posse de bola No segundo tempo Com menos de dez minutos Um pênalti Claro, em cima do Iago Pikachu O Pikachu vai e perde A partir dali O time do Vasco Quebrou a sua rotina De bom jogo Porque o Cruzeiro viu Que os jogadores do Vasco Ficaram abalados É normal Para um time Que é tecnicamente fraco O Vasco tem jogadores De muita disposição Que estão cumprindo muito bem A função tática Mas falta qualidade A gente não está aqui Para enganar o torcedor A gente faz aqui De uma maneira Que o torcedor se anime A gente tenta buscar Mas a realidade é essa Gente O Vasco vai brigar Para conseguir resultados magros É difícil conseguir um 3x0 Um 4x0 Vai ser duro Vide o jogo aí Do Havaí Que o Vasco não venceu em casa O jogo do CSA Que o Vasco não venceu Adversários que estão lá embaixo Na tabela Então o Vasco não conseguiu Fazer o gol O Cruzeiro também Não tinha uma grande atuação Mas aí a diferença de qualidade Você tem um jogador da base Como o Maurício Que entra Que é muito bom jogador Canhô Tem o Fred Que sempre impõe respeito A zaga E aí num lance do David Numa falha para mim Do Richard Aliás eu não entendo Os volantes do Vasco Eu não consigo compreender A falta de vontade De tomar a bola Acho que o Richard Marca muito leve Ele entrou na dividida Com o David Metendo o pé assim Como que tivesse Tirando uma bola No meio de campo Era na entrada da área Meu Mete o pé A bola passou por ele O David tocou no Maurício O Maurício fez o gol Eu acho que realmente Ali houve uma falha O Vasco perdeu Um jogo Que poderia ter conseguido Um resultado melhor Não vou colocar aqui Na conta da injustiça Ou justiça Como eu já falei Mas acho que Poderia ter sido melhor O resultado O Vasco tem agora Um jogo muito difícil Contra o Bahia No próximo sábado Não vai contar Com o Tales Magno Jogador que foi Suspenso Mas também já não ia jogar Porque é um jogador Que vai viajar Com a seleção brasileira E não vai contar Com o volante Richard Que para mim Não vai fazer grande falta Acho que é um jogador Que não vem jogando Tão bem assim É regular ali Mas é um jogador Que erra demais É muito claudicante Volto a dizer Claudicante Palavra que o pessoal Brinca aí comigo Mas Claudicante É aquele jogador Que sabe Não tem aquela firmeza De repente conseguir ali Botar um bom volante Um volante de mais marcação Que o Vasco não tem O Richard é um jogador Que tem até um bom passo Uma boa distribuição Mas caiu um pouco Mas caiu um pouco de produção Nesses últimos jogos Não vai ter esses dois jogadores E vai ter um compromisso Muito difícil Contra o Bahia Melhor jogador em campo Do Vasco Eu vou arriscar aqui Talvez Parece até incoerência Mas eu vou botar O Danilo Barcelos Que pelo menos No primeiro tempo Tentou na bola parada Batendo falta Fez bons cruzamentos No segundo tempo Errou alguns cruzamentos Mas acho que o Danilo Barcelos Fez um bom jogo O Marco Júnior Também fez um bom jogo Eu vou colocar aí Mas eu vou colocar O Danilo Barcelos Que pelo menos teve aí As oportunidades maiores Para tentar chegar Pior jogador Não vou botar o Iago Pikachu não Acho uma maldade Acho que o Pikachu Fazia um bom jogo É um jogador que inclusive Sofreu o pênalti Mas pelo fato De ter perdido o pênalti Eu não vou colocá-lo Como o pior em campo Acho que o pior do Vasco Na minha concepção Foi o Marrone Mais uma vez Até porque Me parece ter escondido Uma lesão Poderia já ter pedido Para sair Prejudicou-se Marrone e Richard Não fizeram um bom jogo Não gostei de nenhum dos dois O Tales não brilhou Tanto Mas é um jogador Que tem qualidade Mas de qualquer maneira Acho que o Richard E o Marrone Eu vou colocar o Marrone Como um jogador Que não fez uma boa partida E o melhor O Danilo Barcelos É isso aí turma Continue curtindo Compartilhando O Vasco perde A gente fica muito triste Mas amanhã A vida segue Sábado tem jogo Contra o Bahia É o nosso jogo É a nossa vida A gente precisa vencer em casa Vai pegar um adversário Dificílimo E a vida tem que seguir Ok? Um grande abraço Eu sei que está todo mundo triste Todo mundo de cabeça inchada E vamos esperar a semana Aliás Sobre a situação do Clayton Vou trazer a informação Eu hoje pude conversar com Jorge Machado Que é empresário do jogador E o Jorge Machado Me disse depois do jogo A situação do Clayton Vai fechar amanhã Bom, a gente está esperando Entre Vasco e o jogador Entre Vasco e o Atlético Tudo ok em relação A questão do salário Mas o Atlético Parece estar com muito medo De liberar o jogador Em função de Não saber como justificar Principalmente para o presidente No caso o diretor executivo Que vai emprestar Um jogador de graça O Clayton pelo menos Não foi para o jogo hoje Do Atlético O Atlético perdeu para o Corinthians Por 1x0 E pelo menos Fica aí liberado Para poder Buscar um novo caminho O Clayton vai fazer pressão Ele quer vir jogar no Vasco Mas a definição Deve acontecer amanhã E há uma probabilidade De que terça-feira Ele seja apresentado É o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos Mas é melhor Do que ter apenas O Thiago Reis Como o único atacante No banco de reservas Num jogo como o jogo de hoje Ok turma? Grande abraço Tchau 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 Tchau